Sejam bem-vindos ao canal Smiles Brasil, eu sou o Sirius, de hoje eu serei o seu anfitrião. Galera, e nesse vídeo aqui eu queria falar sobre um item, sobre um glifo específico que foi lançado nessa atualização 9.7 e que tem deixado as pessoas um pouco confusas. Dá pra usar o executor pesado em caçadores, dá pra usar o executor pesado em assassinos, em guerreiros, em quem esse executor pesado funciona melhor. Bom, vou mostrar pra vocês aqui em caçadores, em assassinos, em guerreiros, conforme os estudos que eu fiz. Então é um conteúdo muito legal, um conteúdo muito rico em informações, em conhecimento. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, então já vai deixando bastante like aí, se inscreve no canal e vambora, porque o executor pesado é pesado. Não vai ter nem corte aqui, galerinha. O que é o executor pesado? É este glifo aqui. É o glifo que deriva do executor, que é um item de penetração. Ele te dá poder, ele te dá velocidade de ataque e ele reduz a proteção do alvo. Como ele reduz a proteção do alvo, todas as fontes de dano físico do seu time vão bater mais no adversário. Consequentemente, aquele assassino que está no seu time ou aquele guerreiro que está no seu time vão aproveitar dessa passiva desse item, o que é bem legal. Só que, quando você evolui para o executor pesado, ele tem um bônus e ele tem uma maldição que ele carrega. O que acontece? Os seus ataques básicos vão reduzir a proteção física do alvo em 17,5% por 3 segundos, no máximo de 2 estoques. Sua cadência, que é a velocidade de ataque, vai ser limitada a 1,75. Isso quer dizer que, se eu coloco este item aqui e coloco todos os itens de ataque de velocidade possível, eu não vou ter a velocidade de ataque aumentada acima de 1,75. Porém, este item me dá 17,5% da defesa física do adversário, reduzida em cada acerto. Se eu estou jogando de caçador, obviamente este item não vai ser bom para todos os caçadores. Se eu estou jogando com um caçador que depende muito de velocidade de ataque, eu devo utilizar este item? Não. Se eu estou jogando com um caçador que depende de uma velocidade de ataque moderada e um dano nas habilidades, com redução de intervalo, crítico, este item vai funcionar? Vai e vai funcionar muito bem. Medusa, Chiron, Hátima, Nif, todos estes caçadores, Cupido, enfim. Deixe aí nos comentários quais caçadores você acha que isso daqui funciona bem. Vamos se beneficiar disso. São 17,5% por estoque. Por estoque. Você tem 2 estoques. Então, se você acerta um ataque básico aqui no inimigo, depois você acerta mais um, aí depois você acerta outro inimigo, você vai acertando, você vai diminuindo as proteções ali. Então, um item de penetração muito legal. E como que a gente faz uma build para caçador que dê dano em habilidade e que tenha o ataque básico também como uma prioridade? Primeiramente, a gente começa a lane com o pingente de safira. E aí a gente vem para o combo. Devorador de almas junto da transcendência. Porque estes dois itens aqui vão aumentar a sua redução de intervalo, vão te dar penetração, vai te dar regeneração de vida com base no roubo de vida, enfim. Tanto na habilidade quanto no ataque básico. E aí você vem para o executor. Evoluiu para o executor pesado, né? Isso daqui vai ser ótimo. Vai te dar bastante penetração. São 35% de penetração que você vai ter reduzindo a proteção do adversário. O que é bastante, tá? É muita penetração. E aí você segue a sua build conforme você costuma fazer. O que eu recomendo é você fazer o infalível. Depois você vem para o arauto da morte. E aqui você vem para o final vendendo o pingente de safira e colocando algum item que você precisa na build ali. Pode ser um martelo congelante. Enfim, pode ser mais roubo de vida. Vai muito da sua configuração de build que você gosta de fazer com o personagem, etc. Aqui eu vou fazer o martelo congelante porque fica mais fácil da gente dar dano no adversário com ataque básico, né? E aí, com esses itens estocados, isso daqui obviamente em um late game, né? Sua build já vai estar fechada. Você tem uma build com muito poder, muita penetração, muita redução de intervalo e um dano muito alto no ataque básico. O que que acontece aqui? Como eu falei, são 35% da proteção do alvo reduzidos, tá? 17,5 vezes 2. Que a gente vai acertar ali duas vezes no adversário, certo? Então a gente estoca. Porém, você tem a penetração aqui de 10% mais a penetração de 10% aqui. Então são 20% mais a quantidade que é reduzida aqui. Eles não se somam porque existe um critério para você reduzir as proteções. Primeiro você reduz as proteções, depois você entra na quantidade de proteção, tá? Não é que isso daí vai se somar em um número só. Mas é muita penetração. Ou seja, adversários com defesa, eles não conseguem tancar o seu personagem. Por quê? Aqui, ó, eu tô dando 529 no crítico, né? Estocado. Se eu colocar muita proteção nesse adversário aqui, vai acontecer de eu dar um pouco menos de dano. Porém, como eu tô com uma penetração que é com base na porcentagem e eu tenho a redução da proteção do adversário, acontece, olha, 285. O meu dano, ele não fica tão baixo assim, né? Eu consigo dar um dano muito alto até em adversários que tenham muita defesa. Você vai falar assim, pô, mas sua cadência está baixa, tá 1.41. A gente pode aumentar essa cadência aqui se a gente quiser, tá? Até mesmo porque o martelo congelante não é obrigatório aqui. E a gente não chegou no cap ainda, né? Então você tem outros itens de cadência aqui. Se eu colocar o galho de prata que me dá 20% de penetração com base na defesa do adversário, ele ainda assim vai funcionar. Mas nós temos o Atalanta que me dá chance de crítico, né? Então eu vou conseguir dar mais críticos ainda. A gente vai ter o crítico subindo aqui um pouco mais. Eu não preciso de mais penetração nessa build, tá? Eu tô com 1.6 de velocidade de ataque. Eu não atingi 1.7, né? 1.75. E ainda assim eu consigo tirar muita proteção do adversário, tá? Então você vai conseguir dar muito dano no adversário. Mesmo com essa limitação. Por quê? Porque você não tá fazendo da velocidade de ataque a única forma de atacar com esse personagem. Você tá usando ela como se fosse ali um atributo importante na sua build, mas não um único atributo. Então você balanceou sua build com dano muito alto no ataque básico, com uma velocidade um pouco mais baixa, porém as suas habilidades também batem muito e você consegue reduzir muita proteção do adversário. Então dá pra você brincar com os caçadores. Brincar eu digo, né? Dá pra você usar isso nos caçadores de forma muito bacana. A quantidade de crítico que eu tenho aqui com o Arco de Atalanta, ele fica um pouco maior, tá? Lembrando que se você for usar o Arco de Atalanta, tenta usar o Arco de Atalanta antes do Arauto da Morte. Fecha a build com o Arauto da Morte, tá bom? A gente tem uma quantidade de crítico em 70%, o que é bastante. A gente vai acertar praticamente a maioria dos ataques ali com crítico. O nosso roubo de vida não tá tão alto, tá em 25%, porém a gente tem roubo de vida nas habilidades também. A nossa penetração em 20%, mais a redução de proteções aqui do Exector. E o nosso poder, olha o nosso ataque básico, galerinha. 389, com o poder de 299. Se a gente usar uma poção aqui, obviamente vai aumentar. Porém, olha a nossa redução de intervalo. 40%. 40% com o crítico do infalível. Aqui eu usei uma poçãozinha. A gente aumenta o nosso poder pra 339, 429 no ataque básico. O nosso personagem consegue ficar muito forte. Em caçadores, dá pra usar e dá pra usar dessa forma. Você pode usar em outras builds de caçador aqui também. No lugar do crítico, você colocar penetração. Vai funcionar muito bem também, porque você tem a penetração de redução de defesas aqui, com as penetrações que você pode colocar no personagem. Agora eu vou mostrar em assassinos, como esse item pode ser muito útil em um tipo específico de assassino. Mesma regra da build dos caçadores. Assassino como Kali, Bakasura, assassinos que dependem muito de velocidade de ataque. Eu devo utilizar esse item? Não. Quais assassinos isso daqui vai funcionar bem? Assassinos de ataque reset, assassinos que dependam de um ataque básico entre habilidades ali, ou dois ataques básicos, tá bom? A Wilix funciona bem? Funciona muito bem. A gente vai fazer a build dela. O inicial pode ser olho da selva, se você estiver na selva, etc. A gente vai pular essa parte aqui do inicial, tá bom? Como eu faço uma build de Wilix baseado em penetração, e aí geralmente eu vou pra um glifo de Jotun, né? Tem esses glifos aqui, ó. Cada vez que vocês usarem habilidade, eu vou usar Jotun no início de partida apenas, e não vou evoluir aqui, tá bom? E aí eu vou pra minha estrutura de build. Geralmente eu faço um devorador, um lamento da Hydra, e aí eu sigo, tá? Aqui eu vou pro executor. E aí eu vou pro executor pesado, tá? Porque aqui eu quero ter essa penetração. Conforme eu vou evoluindo a minha build, eu vou colocando outros itens. Às vezes eu coloco um item de cadência, que me dá crítico, que é o arco de Atalanta. Às vezes eu vou pra outros críticos e tudo mais. E aqui eu vou pro arco de Atalanta mesmo, e geralmente eu venho pro Arauto da Morte. Essa build aqui, ela pode ser modificada pra funcionar um pouco melhor, tá bom? Porque como eu não vou evoluir a Jotum, essa Jotum, por mais que ela me dê essa penetraçãozinha aqui, de 10, o interessante dela é a redução de intervalo de 20%. Mas veja bem, eu tenho aqui 10 mais 10, eu tenho 20 no caso, né? Eu tenho outros itens de redução de intervalo aqui, que poderiam funcionar até melhor do que a própria Jotum aqui. Porque no final eu posso usar uma poção e pegar mais 10%. Então se no final você não quiser usar a Jotum, vem pra outros itens. Pode vir até pra um Ansealy, que de repente vai te salvar de um dano mágico, de um dano silence ali e tal. A Transcendência, se você for tocar ela no começo de partida, ela vai funcionar muito bem também, tá? Ou você pode ir pra um Manta da Discord, a Lâmina de Arundite, se você quiser uma build Full Power. O que que acontece com essa build? Nós temos aqui nessa build, como característica, uma penetração extremamente alta, porque ela tem a redução aqui, ela tem a penetração no Devorador, ela tem a penetração no Lamento da Hidra, uma redução de intervalo muito legal, 30%. Além disso, nós temos o crítico aqui, com o roubo de vida e o aumento de dano. O aumento de dano, ele vem tanto pelo Arundite, quanto pelo Lamento da Hidra. Isso daqui vai fazer com que você boost o adversário. O que que é boostar o adversário? É que você dê um dano muito alto no adversário num curto período de tempo. Se você, de repente, usar... o ataque básico entre as habilidades, você vai ativar o Lamento da Hidra. Ativando o Lamento da Hidra e usando o ataque básico, você ativa o Executor, que vai reduzir as proteções do adversário. consequentemente, as suas habilidades vão dar um dano um pouco maior. E, consequentemente, o crítico vai bater mais alto também, porque você tem ali a redução de proteção do adversário aliada com a sua penetração. Se, de repente, eu pego o adversário... Ah, não deu pra puxar, né? Não puxou. Se eu pego o adversário na minha ult, né? Porque o Arundite, após usar a Suprema, revela os deuses dentro de unidade, 120 unidades. Ao mover na direção, você ganha movimento, atingir o primeiro alvo, você dá 20 mais 40% do seu poder físico. O que que isso quer dizer? O meu poder físico, ele tá aqui, ó, em 358. É um dano adicional. Então, vai ser dano adicional do Arundite, dano adicional do Lamento da Hidra, redução de proteções, que emenda com crítico e que faz com que você dê mais dano nas habilidades também. Então, vamos fazer esse teste aqui, jogando a Ultimate na Nif. Você pode usar isso em Loki, você pode usar isso em Thanos, você pode usar isso em Feiri, Tsukuyomi, todos os assassinos que você pode dar um ataque básico ali entre as habilidades. É claro, essa configuração de build aqui tá funcionando bem na Willis. Você precisa encontrar outras configurações, mas dá pra você encaixar o Executor pesado. Vamos ver se ela vai dar o pulinho dela. Vai dar tempo, né? Vamos ver se ela vai dar o pulinho. Pula aí, moça. É sacanagem, porque ela não tem vida, né? A vida dela vai embora. Mas você consegue aplicar um dano extremamente alto no adversário, sem puxar um item específico de penetração, né? É claro, esse é o seu item específico de penetração, mas sem você puxar um item específico no sentido de quê? Eu não preciso vir aqui na aba de penetração e puxar, de repente, uma ruína que vai dar 20%. Eu posso ter uma redução de 35% aqui que vai beneficiar o meu time também. Por quê? Porque eu não dou 20% com base na defesa do adversário. Eu reduzo 35% da defesa do adversário, o que faz com que o meu time dê bastante dano ali. E eu também não preciso puxar uma lâmina serrilhada. Embora se eu puxasse uma lâmina serrilhada nessa build aqui, ficaria muito engraçado, tá? Por quê? Se eu coloco a lâmina serrilhada aqui, acabou, não tem tanque. Você consegue dar um dano absurdo no adversário. Dá pra você colocar até uma lâmina serrilhada aqui, é claro. Prejudica um pouco a redução de intervalo e aí você tem que fazer os balanceamentos. Mas não tem tanque, tá? Eu tô dando aqui 582 no último acerto. Isso sem usar uma habilidade e espetar o lamento da ida, né? Basicamente não tem tanque. Se você conseguir estacar ataque básico no cara com a defesa, não tem problema, tá? O cara, ele não vai conseguir tancar tanto dano. 343. Isso é bastante dano. Aí você vai falar assim, ah, mas não é... Você não deu um dano extremamente alto, cara. 343 no crítico batendo em um personagem que teoricamente deveria tancar, é bastante dano, tá? É muito dano. E aqui você vai aumentar, né? Dependendo da situação. Porque você tá estocando a... lâmina serrilhada, mas você consegue dar bastante dano. Lembrando que você tá reduzindo 35% pro seu time bater também. Então o caçador do seu time vai bater mais e o guerreiro que eu vou mostrar agora também. Agora uma coisa aqui. Guerreiro tem uma regra um pouquinho diferente, tá? Se eu estou jogando com um guerreiro como um rei Arthur, eu vou usar esse item? Não. Se eu tô jogando com um guerreiro como um Hércules, eu vou usar esse item? Talvez. Se eu estou jogando com uma Belona Full Attack, eu vou usar esse item? Vou. Se eu estou jogando com uma Materazzo Braiser, eu vou usar esse item? Talvez. E aí essas regras de guerreiros são um pouco mais complexas, tá? Existem guerreiros que você não vai dar ataque básico quase no adversário. Existem guerreiros que você vai dar quase só ataque básico como uma Belona. E existem guerreiros que você pode fazer diversas coisas aqui. Mas eu vou passar pra vocês aqui de uma forma geral e aí vocês vão usando a criatividade, tá bom? Se esse vídeo estiver sendo útil pra você, se esse vídeo estiver sendo legal, considera o like e a inscrição, tá bom? O que esse item vai fazer nos guerreiros? O que ele faz em qualquer outro personagem? Ele vai reduzir a proteção do adversário. Como uma questão de criatividade, entendimento do jogo, você pode usar isso de diversas formas. Se eu for pra uma Build de Materazzo, full cadência, esse item vai funcionar bem? Não, porque se você for aumentar sua cadência acima de 1.75, não vai ficar legal. Mas se eu for pra uma Build de Materazzo, onde eu vou tancar, né? E aqui eu dispenso o inicial, vou usar o inicial só no começo do jogo ali, enfim, você vai de acordo com a sua Build, que eu vou tancar, mas ao mesmo tempo eu preciso de um item pra me ajudar a tirar a proteção do adversário. O que você pode fazer? Se você vai pra uma Build de defesa, faz de conta que eu tô jogando ali contra um cara físico, e aí eu fiz um peitoral da coragem, o meu próximo item veio aqui com escudo enfurecido, e o outro item que eu usei na minha Build foi um escudo gladiador, e o outro item foi uma Kuzari de Shogun, e aí eu coloquei esse glifo aqui. Certo? Eu tô parado no 1.75, minha cadência não aumenta, eu também não vou investir tanto em velocidade de ataque, só pra tirar aqui pra vocês verem, 1.56, comprando o executor aqui, com 1.76, então basicamente você chegou no limite ali da cadência, né? Você não vai comprar mais item de cadência e também não ia aumentar tanto se você não fechasse esse item aqui. E aí no final, pra balancear essa Build aqui um pouco mais, eu coloquei uma defesa mágica aqui, ou sei lá, coloquei qualquer outro item aí que você esteja precisando. Faz de conta que eu coloquei um martelo congelante, que a gente gosta de colocar, né? Aqui é uma Build Braser, eu não tô tão tanque, mas eu tanco, ao mesmo tempo eu tenho uma, peraí, eu tô destacando item, uma quantidade de defesa, aí eu olhei e falei assim, pô, não, mas eu tô com muita defesa física, eu tô com pouca defesa mágica. E aí no caso eu quis tirar o escudo do gladiador pra colocar uma defesa mágica aqui como um Ansealy pra dar uma balanceada, ou na verdade eu vim aqui e fiz uma guarda de queijo. Essa Build aqui é uma Build pra dar dano no adversário? É. você tá estacando neste personagem uma redução de proteção poderosa, por quê? Neste personagem específico, mas em outros personagens você também pode usar. Você tem a redução da proteção do Exector, que vai ser os 35 nos dois stacks, e é muito fácil você dar dois stacks com a Materazzo, já foi, né? E você depende da passiva da Materazzo estocar três ataques básicos. A Materazzo ilumina os inimigos que ela golpeia com ataques básicos após três acertos no mesmo alvo o inimigo ganha uma Aura expondo seus pontos fracos e levando-os a tomar mais dano de todas as fontes. Quaisquer inimigos que estiverem próximos também são afetados. Eles tomam 10% a mais. Então, você tem a redução de proteção aqui e o aumento do dano que eles tomam na Aura, tá? Então, você consegue estocar. Você está trazendo um item que vai te favorecer ofensivamente, né? Porque ele vai dar para você a qualidade de dar os ataques básicos que você tanto quer com este guerreiro, mas ao mesmo tempo ele está reduzindo a proteção do adversário, fazendo com que você aplique mais dano nesse adversário e também você está reduzindo para o seu time. Obviamente, galerinha, aqui eu estou dando 58, 29. Isso quer dizer que o meu personagem vai ser um caçador, um assassino? Não! Mas na quantidade de DPS você acaba ganhando, né? Porque você está batendo no adversário com menos defesa e está reduzindo para o seu time, ó. Viu? Não é aquele dano absurdo. O que você pode fazer aqui na build deste personagem para resolver essa situação e fazer com que você tenha uma condição de dano muito alto no adversário é você tirar isso daqui e colocar uma lâmina de Kim. Então, os guerreiros ele não entra como um item para você dar um dano absurdo no adversário. Ele entra como utilidade para redução da proteção e é caso, caso, né? que você consiga estocar ataques básicos no adversário ele vai auxiliar bastante, tá? Colocando a lâmina de Kim aqui, ó. Você está dando dano com base na vida do adversário e ao mesmo tempo você tem o seu dano aumentado tanto das habilidades por causa do exército que está reduzindo as proteções e você consegue bater mais com as suas habilidades. Então, guerreiros que também conseguem dar ataque básico e tem dano em habilidade e consegue fazer uma presença um pouco mais forte em cima do adversário ele funciona muito bem. E outros guerreiros como Belona que você vai fazer uma build full ataque básico, né? Geralmente o pessoal vai para uma build Belona assim, ó. Uma build Belona o pessoal geralmente vai dessa forma aqui, né? Essa badalada aqui. Aí eles vêm para esse escudo, certo? Aí aqui eu não sei se eles geralmente vêm para um martelo congelante logo em seguida não sei exatamente. E aqui eles vão fazer isso aí no caso entraria o nosso executor pesado, certo? aí você viria para uma redução de intervalo. O seu ataque básico foi limitado a 1.75 pode atrapalhar? Pode atrapalhar. Mas não é um problema tão grande. É claro, você quer sair batendo com a Belona com 2, 2.5 ali para cima etc. e tal. Vai te atrapalhar naquela situação de você ficar full metalhadora de Belona e não se importar com nada. Por quê? Porque na hora que você fechou o executor desceu para 1.75 Então 1.83 fechei aqui e eu vim para 1.75 Geralmente se você vier para uma lâmina de Kim você vai subir muito e vai dar bastante dano. Então a Belona full 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 ataque speed aquele Alan chain full full ataque speed talvez não funcione da forma que você quer. O que você pode fazer para essa Belona funcionar melhor? Você mantém a estrutura o inicial você faz lá depois você tira enfim não vai depender muito daquele inicial ali mantém a estrutura para que a Belona consiga jogar e aí você vai trazer a redução de intervalo pode ser aqui no escudo do Prident se você quiser ter o escudo depois da Ultimate funciona muito bem pode vir aqui você vai fazer um escudo do Gladiador isso funciona na Materazzo também só que aí você vai ter esse ataque básico nos personagens e ao mesmo tempo você vai ter a condição ao invés de fazer uma Kuzari vem para uma guarda de Genji certo e aqui você vem para o Exector e aí você consegue de certa forma ter um certo potencial com este personagem que seria Belona no caso ou outros personagens você tem uma build para dar os ataques básicos não vai ficar com aquela cadência absurda mas ao mesmo tempo você tem uma defesa alta embora que seja 159 162 lembrando que é um guerreiro uma defesa alta vai estar mais alta do que um assassino que é um mago e ao mesmo tempo você tem o dano bem legal porque as suas habilidades vão causar dano com base na defesa aqui do escudo gladiador os seus ataques básicos vão causar dano com base na vida do adversário e você usa esse executor para poder aplicar a desvantagem do adversário de defesa ajuda bastante e você consegue aplicar bastante dano porém nos guerreiros vocês notaram que não é uma ferramenta para você explodir o adversário como nos caçadores e nos assassinos esse item você usa mais como uma estratégia para poder favorecer muitas vezes um pouco de dano que você pode dar no adversário ou até mesmo para você reduzir a proteção do adversário porque se você está usando esse item aqui num guerreiro que consegue tancar e consegue destacar esse item em mais personagens você consegue espalhar essa redução de defesa com maior facilidade e não se expor tanto quanto os assassinos quanto os caçadores então ele pode entrar de forma estratégica na sua build para poder favorecer o seu time porque você diminuindo os próprios assassinos do seu time que estão ali ou o jungle do seu time que é um assassino ou o caçador do seu time que estiver na dual lane ou coisa do tipo ele vai conseguir utilizar isso daqui muito bem e eu queria saber de você depois desse vídeo o que você achou o que você pensa sobre esse item se você está utilizando se você gostou se você não gostou tem gente que não gostou desse item também deixa nos comentários sua opinião deixa o like também a gente se vê no próximo vídeo um abraço valeu fui